Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio estamos com Joaquim Alves Júnior, gerente de projetos e inovação da Unipac, uma empresa do grupo Jacto, que vai contar para a gente um pouco da gestão da inovação na corporação. Olá, Joaquim, é um grande prazer ter você conosco hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Muito obrigado por ter vindo. Olá, André. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente faça um bom bate-papo. Com certeza. Joaquim, queria te perguntar uma coisa. O modelo de inovação de vocês começou a ser implantado há relativamente pouco tempo, em 2017. Você poderia comentar como esse processo teve início e como é esse modelo de inovação? Excelente pergunta. O nosso modelo de inovação começou a ser implantado justamente na transição de gestão que a Unipac passou nessa época. Então, por iniciativa do CEO, uma das principais missões que eu recebi na época, além da estratégia, seria montar o modelo de inovação. Então, junto com ele e com um grupo pequeno de pessoas, pessoas experientes, nós buscamos os modelos de referência. A primeira discussão, André, foi o que você quer com a inovação? O que a empresa quer? Ou seja, qual é a ambição da inovação? Essa é uma dica que eu dou para todo mundo que trabalha com inovação. Uma outra dica também é procure se capacitar bastante, procure ir em fóruns, procure fazer cursos. Então, na época, nós fizemos uma discussão muito grande do que era inovação para nós, qual era a nossa visão da inovação? Na sequência, o que nós fizemos? Uma vez que deu muita clareza, um trabalho bastante aprofundado, de pesquisa mesmo bastante pesada, de pesquisa de tendências de futuro, nós buscamos entender quais eram os principais processos de inovação, os variados tipos de inovação que nós temos. Então, nós organizamos o que nós chamamos de funil. Então, organizamos muito bem a inovação mais tradicional de pesquisa e desenvolvimento, então o funil. Também o de inovação aberta e um próprio, nós somos uma indústria por essência, uma indústria de transformação, um específico para a manufatura avançada. O conjunto de tudo isso formula o que nós chamamos de modelo de inovação. E essa ambição, ela também procura perseguir as principais competências que a gente precisa, ao longo do tempo, para adquirir, para poder avançar com a inovação da empresa como um todo. E aí tem uma pitada agora também, para completar, que é de cultura, mas aí eu falo ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, que é você fomentar também a cultura de muitos, a cultura da inovação como empresa como um todo. Joaquim, vocês trabalham com embalagens, para diversos setores, quais são esses setores com os quais vocês trabalham? André, embalagem é o nosso maior negócio, né? Nós trabalhamos com embalagens para o setor agroquímico, esse é o maior business da Unipac, mas não é somente isso, nós também temos uma forte atuação no setor automotivo, principalmente em pesados, tá? E também em movimentação e armazenagem, até veículos elétricos nós manufaturamos e desenvolvemos aqui também, tá bom? Bom, agora em relação às nossas principais reconhecimentos, nós temos um trabalho muito forte de inovação aberta, que encampa a empresa toda. Então, você vê que o funil de inovação, os funis de inovação, eles encampam os tipos de inovação. Então, as conexões que nós fazemos com o ecossistema de inovação, seja na P&D, seja na manufatura avançada, ou seja na inovação aberta, utilizando o mapeamento dos principais problemas e que tange a empresa toda, nós crescemos muito aqui com a cultura de trabalhar com o ecossistema de inovação. Então, esse ano nós fomos reconhecidos dentro do principal reconhecimento de inovação aberta, nós estamos muito felizes por estar nas 100 empresas que mais praticam inovação aberta no país. Esse ano também teve um recorte das empresas de até um bilhão de faturamento, nós ficamos em sétima posição, né? Das empresas que mais trabalham com startups e com ecossistema de inovação, ecossistema empreendedor específico de startups. E também, dentro da indústria química, nós ficamos na quinta posição, no top 10 das empresas do setor químico que mais trabalham com inovação aberta. Esse ano também, na empresa como um todo, nós tivemos presente no valor econômico, listado entre as 150 empresas mais inovadoras do país. Isso é fruto desse trabalho de inovação dos últimos tempos, muita conexão com o ecossistema, muito trabalho sendo feito do ponto de vista de inovação, dos seus mais variados tipos dentro da organização. É, é um reconhecimento que veio aí num tempo relativamente curto, né? A gente está falando de seis anos e aí vocês já estão se destacando no ranking valor econômico, né? No sem open startup também, em categoria geral e química. Houve muita resistência interna para a implantação do modelo? Como é que é esse processo internamente? É muito diálogo, muita negociação com as diversas áreas? Não, resistência eu acredito que não. Ao longo do tempo, sempre teve muita curiosidade, né? E aí, o que é legal, André, é ao longo do tempo você trazer áreas mais tradicionais para a inovação. Então, sim, a inovação aberta, ela contribui muito para isso. Você trazer para viver inovação, uma área de comércio exterior, uma área interna, por exemplo, de controloria, ou uma área comercial. Então, você começa, além das áreas industriais também, que tradicionalmente, elas não têm tanta conexão com a inovação. Então, a inovação aberta, ela ajuda nesse sentido de enxergar um problema, de buscar uma solução no ecossistema, de trazer, fazer um processo de seleção. A própria pessoa da área, ela tem condição de, inclusive, participar do processo de escolha. E, ao longo do tempo, a equipe, então, você oxigena a empresa toda, né? Isso que é legal. Acho que esse é o principal aspecto, assim, que eu destaco, essa oxigenação, né? Inovação da empresa como um todo. Perfeito. E, Joaquim, vocês têm programas internos específicos, né? Para fomentar a cultura da inovação e o intraempreendedorismo entre os empregados? Sim. Então, além do, além de todo, dos funis, da inovação aberta, da P&D e também da manufatura avançada, o que que, durante a concepção do modelo, né? A, e você foi, essa foi a última peça, tá, André, desse modelo, foi criar um programa que desafia todos os funcionários da Unipac. Então, a liderança coloca um desafio e todos os funcionários da Unipac são convidados a resolver esse desafio. Mas é um tipo de desafio que é um desafio de negócio, que pode gerar um produto, que pode gerar um processo, que pode gerar um modelo de negócio. É muito voltado a business mesmo. Então, ao longo do tempo, as pessoas que conseguem, que se candidatam e que têm ideias, que têm uma boa adesão àquele desafio, elas passam por uma capacitação. Você imagina isso ao longo do tempo. Nós já fizemos duas edições. Ao longo do tempo, as pessoas enxergando, primeiro enxergar um problema, depois conseguir fazer a concepção de um bom modelo de negócio, discutir isso diretamente. Por exemplo, é muito legal isso, do ponto de vista de cultura, você pega uma pessoa que ela ainda está começando a carreira e discutindo business com a diretoria, discutindo business ali com o presidente da empresa. Isso é muito interessante. Então, ao longo do tempo, você imagina a propagação que esse modelo mais aberto, o modelo de pensar a inovação do ponto de vista de negócio, o quanto isso não pode contribuir para o crescimento da empresa, para o crescimento da sociedade e para as pessoas, principalmente, porque é um trabalho de cultura. Perfeito. Joaquim, para a gente encerrar aqui, você gostaria de dar alguma recomendação para quem está numa corporação e deseja adentrar aí nessa seara no ecossistema de inovação? Você teria algum conselho por onde começar? Eu acho que por onde começar é se capacitar, ser muito curioso. Mas também, do ponto de vista da organização, é pensar primeiro o que a organização gostaria, o que faz sentido de inovação para a empresa. Não entrar no rodízimo, não entrar porque está no hype, porque é legal, e sim o que faz sentido para a empresa. É ter essa ânsia de buscar o que faz sentido para a empresa. A partir do momento que você faz essa reflexão do que faz sentido para a empresa, você cai numa segunda camada, que são processos, que são as competências. Mas a primeira coisa que você vai fazer é qual é a ambição da inovação para a empresa. Eu acho que isso é fundamental para... Perfeito. O que a empresa quer, onde quer chegar. Joaquim, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com o nosso público. Eu agradeço muito e parabéns. Eu acho que iniciativas como a sua são super importantes para que a gente tenha um fortalecimento cada vez maior do ecossistema de inovação no Brasil. Um abraço, André. Obrigado. Obrigado. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.